Música Programa Mais Médicos Os profissionais de saúde que já chegaram ao Brasil tiveram o primeiro contato com o programa Saúde do Índio. Um grupo de médicos visitou uma casa de apoio do índio aqui em Brasília para conhecer os principais desafios da área. E durante a visita, os médicos também tiveram o primeiro contato com representantes de algumas etnias. Veja nesta reportagem. Música Os 40 profissionais do programa Mais Médicos que vieram de outros países e que vão atuar em áreas indígenas foram até uma casa de apoio à saúde do índio no Distrito Federal. Primeiro, uma reunião de apresentação. Eu sou de Miranda Rio, tenho 20 anos de trabalho na medicina familiar e vou trabalhar para a família. Agora vem o Oscar Manuel, o Otávio Martínez. Também vai pular o primeiro. Bom dia. Música Os médicos continuaram a visita pelas instalações da Casa de Apoio à Saúde do Índio, onde puderam conhecer mais sobre a estrutura da saúde indígena no Brasil. Essa atividade faz parte do processo de acolhimento desses profissionais. Música Essas três semanas aqui estão servindo para que eles possam conhecer o nosso subsistema, conhecer o sistema de saúde, as diretrizes do SUS, a nossa legislação. Mas eu tenho certeza que serão, já estão preparados e serão um grande reforço a nossas equipes que já estão trabalhando nas comunidades. São profissionais com mais de 15 anos de formados, todos eles com especialização em saúde, medicina geral e comunitária. O curso deles em Havana, o curso em Cuba, é um curso voltado basicamente para atenção primária, atenção básica, que é o que nós fazemos. Esses médicos vão atuar em aldeias, mas devem ter contato com as casas de apoio, que ficam próximas das áreas indígenas e oferecem abrigo, hospedagem e alimentação aos índios, além de encaminhamento para atendimentos de saúde mais complexos. Na visita, os profissionais tiveram o primeiro contato com representantes de algumas etnias. Os índios veem a chegada dos médicos às aldeias com bons olhos. A gente precisa muito de doutores lá, é difícil para chegar na cidade, porque a gente fica longe da cidade. Aí não tem como para chegar, a gente vem de carro, mas às vezes o pessoal adoece na estrada mesmo. Muitas aldeias padecem malária, diarreia, doenças respiratórias e outras doenças que são totalmente preveníveis, mas muitos morrem porque precisam de médicos e não tem médicos. Estamos contentos e estamos, por uma parte, agradecidos ao sistema de saúde brasileiro e ao povo brasileiro que vocês ofereçam para nós essa extraordinária oportunidade de poder trabalhar com os povos indígenas. Esses médicos vão, por exemplo, fazer pré-natal de mulheres e vacinar crianças, como o brasileiro Otan Pereira, que se formou em medicina na Venezuela. Ele é natural de Roraima e é indígena da etnia macuxi. Viveu em uma aldeia no extremo norte do país até os 16 anos e agora voltou para atuar justamente nessa região. Trabalhar com os povos indígenas, para mim, é muito satisfatório, é muito gratificante também. E, no momento, eu não sei muito sobre o que eu vou ver pela frente, mas, geograficamente, eu conheço o lugar. É uma área muito boa de se trabalhar. Eu estou muito confiante. Muitos de nós podemos ser descendentes deles, mas seria para nós uma maneira de salvar suas vidas, ajudar aqueles a morrem melhor em suas comunidades. Muitos desses indígenas, seus problemas de saúde, são preveníveis, são doenças preveníveis. Muitos dos indígenas, seus problemas de saúde, são preveníveis, são preveníveis, são preveníveis.